O que a gente está vendo é uma corrida desesperada pelo sucesso no prazo mais curto possível. Isso afasta as pessoas do networking, isso fragiliza a família, isso torna as pessoas meio que cegas para aquilo que é importante. Você é parte de uma sociedade, você tem um time com você, você tem uma família para cuidar para quem tem um pouco mais de idade. Então, existem vários elementos que precisam ser cuidados para que, diante da sua fortuna, diante da sua conquista, você consiga fazer essa fortuna ter sentido. Ela se conecta, você vai desfrutar de oportunidades, você vai desfrutar de negócios, desde que tenha saúde, desde que tenha família, desde que tenha amigos, desde que tenha relacionamentos. Então, o que a gente vê hoje é uma grande massa, um grande número de pessoas atrás do que eu chamo de longo caminho curto.